Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Drailton Luiz, muita saúde, paz e felicidade na vida de todos vocês que são inscritos em nosso canal, por favor compartilhe o nosso vídeo e deixe seu o que. Então meus amigos, hoje eu estou aqui na cidade de Agrestina, fica no estado de Pernambuco e vou mostrar para vocês mais uma maravilha da natureza que temos em nossa região. Esse é o rio Mitiroso, tem sua nascente aqui na Serra do Jardim, fica no município aqui de Agrestina. Então meus amigos, na semana passada eu passei aqui e vi esse rio, ele não tinha um pingo de água, então eu tinha um sonho de vê-lo com água novamente. Então eu sou uma pessoa que sempre acredita em Deus e Deus transformou nosso sonho em realidade. Depois de uma semana de chuva, nosso rio Mitiroso voltou a encher, se transformando em um verdadeiro paraíso. Então meus amigos, hoje eu vou mostrar um pouco do nosso rio para vocês. A nossa aventura começa aqui e eu espero que vocês gostem. Então meus amigos, é uma cena muito maravilhosa da nossa natureza, ver o nosso rio Mitiroso cheio novamente. Mais uma vez temos que agradecer a nosso Deus por esse momento muito bonito. Vocês estão vendo que nosso rio está cheio. Uma cena muito bonita aqui na cidade de Agrestina, no estado de Pernambuco. Então meus amigos, eu já estou aqui nesse setor. Aí na frente vocês estão vendo a cidade de Agrestina, fica aqui no estado de Pernambuco. E aqui na frente vocês estão começando a ver novamente o rio Mitiroso. Mais uma barragem que tem aqui nele. Nosso rio estava seco, mas graças a Deus as chuvas voltaram. E ele voltou a encher. Então meus amigos, eu sou um amante da natureza. Sempre conto com o apoio de todos vocês. Vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, por favor ative o sininho. Juntos a nós. Sejam amantes da natureza. Conto com o apoio de todos vocês. Na frente vocês estão vendo essa barragem. É um ponto muito bonito aqui no nosso rio. E eu vou mostrar ela para vocês. Então meus amigos, eu já estou aqui em cima da barragem. Estou mostrando para vocês. Mais uma maravilha da natureza que temos aqui nessa região. Vocês estão vendo que ela está bastante cheia. 100% transportada. Então meus amigos, eu já estou aqui mostrando o nosso rio Mitirosa para vocês. É uma bela cena da nossa natureza. Vamos ver que depois de uma semana de chuva, ele voltou a encher mais uma vez. Temos que agradecer a nossa vida. Então meus amigos, se vocês quiserem ver as fotos, eu estou na página Adrair Otossilva. Em todas as fotos que estou postando. E também estou no Instagram. Se vocês quiserem ver todas as fotos, é só me seguir. Então meus amigos, com essa belíssima cena do nosso rio Mitirosa, nessa barragem, eu vou encerrando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muita saúde, paz e felicidade na vida de todos vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus me permitir. Fiquem com Deus. Tchau.